Eu já ouvi aqui o senhor José Timóteo falar que vai usar o seu direito de ficar em silêncio na CPI. Ainda assim, eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Como nós sabemos, o atual CEO das lojas americanas esteve aqui nessa CPI. E nessa CPI apresentou um PowerPoint com algumas supostas provas que mostravam elementos incriminatórios de vários setores, vários grupos. Sobre o senhor, há duas trocas de mensagens via WhatsApp. E que eu vou fazer a pergunta, quem sabe o senhor se anima a responder. A mensagem apresentada pelo atual CEO, Leonardo Coelho, diz o seguinte. Bom dia. Assinada, supostamente, porque o que nós temos é o print, é uma impressão da mensagem assinada pelo senhor. Bom, a pergunta, inclusive, é, a primeira é se o senhor reconhece essa mensagem. Bom dia. Estava refletindo sobre a nossa alavancagem em março de 2017. Não podemos mostrar para o Conselho e Mercado nada acima de 3.3, 3.5. Será morte súbita. Nem tem mais morte súbita na Copa do Mundo agora, mas a expressão é será morte súbita. Temos que trabalhar desde já em todas as alavancas. Além disso, no próximo sábado, dia 11 de março, o Marcelo deve apresentar para todos os diretores o orçamento de 2017 com alavancagem máxima de 3.1. Pergunto, pergunto ao senhor. O senhor estava tentando, dessa forma, dizer para outras pessoas que era melhor manter escondida a fraude? O que o senhor estava querendo dizer com morte súbita? Explica para a gente o que é que o Conselho e o Mercado não podiam saber. Eu acho que essa é a primeira pergunta. Ainda sobre essas mensagens trocadas de WhatsApp, também assinada pelo senhor, e eu perguntaria, mesmo sabendo que o senhor vai ficar calado, se o senhor reconhece a mensagem, é uma outra mensagem. Boa tarde. Fábio, como estamos com os bancos para retirar das cartas a info das operações com fornecedores? Fornecedores. Vida e morte para nós. De novo, usando a lógica da vida ou morte para nós, imagino que uma das perguntas é para nós quem? Nós diretores? Nós americanas? Nós a humanidade? Nós quem? Nós homens ricos desse país? Não sei. Há várias categorias possíveis aqui nesse cenário, mas também o que o senhor queria dizer. E aí a pergunta é, essa mensagem é uma indicação grave, senhor presidente, mais uma vez do conluio dos bancos com esta fraude. Nós temos elementos hoje, apontados inclusive pela diretora da KPMG, que aqui esteve, que disse que foram os bancos que alteraram as cartas e não a auditoria, e, portanto, os bancos participaram das fraudes. Mas pergunto ao senhor José Timóteo, os bancos, portanto, estavam coniventes com a fraude da Americanas SA?